Opa, e aí, beleza? Bom, pessoal, eu tô aqui com o Raul hoje. Ó o Raul, que aparece aí na vinheta. E hoje eu vou fazer um vídeo mostrando minha pequena coleção de Funko Pop, que é pequena mesmo. E já vou pedir pra vocês curtirem, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. E aí saiu, ó, eu falei, só tá ronando, ó. Ô, meu Deus. Só porque eu coloquei você na vinheta, né? Seu safado. Vamos começar por ela. Bom, eu tenho dois. Pra ele é vinho. Os dois eu comprei no AliExpress. São réplicas. E eu comprei no AliExpress quando ainda dava pra comprar Funko no AliExpress. Hoje em dia não dá, né? E eu lembro que foi bem baratinho. Então, vamos passar pro outro. Tem o meu do Dragon Ball. Aqui é o Freeza. Ele já veio com essa carinha suja. Eu tentei tirar, não consegui. E ficou assim. Tudo réplica também do AliExpress. Na época que eu acho que eu paguei com o frete, foi R$25,00 cada um. Com saudades desta época. Aqui, ó. E não é porque é réplica que o negócio vai vir bagaçado, viu? Vem tudo bonitinho. Tirando a cara suja aqui. O Pico. Eu só comprei vilão, né? O Pico era vilão, né? No começo. Eu queria comprar o céu. Aí, quando eu fui comprar o céu, aumentou o preço. E nunca mais achei por esse preço que eu comprei esses três. Então, tá aqui. Tcharam! Bom, passamos aqui cinco. Só do AliExpress. Eu aproveitei bastante esse tempo de AliExpress. Aí, aqui, temos o quê? A Piper. É original, tá, gente? Não foi do AliExpress, tá? Eu comprei os três juntos. A Red. A Red tava caro pra caramba. A Red, achei engraçada. Ela não vem com o negocinho de pôr, né? O suporte. Só que o pezinho dela também é de... Ah, ok. Eu não ia comprar o suceiro maninho aqui, né? Mas, como a menina tava vendendo os três, aí eu comprei, né? Então, esse daqui foi usado mesmo. Uma pessoa, não sei o que aconteceu, resolveu vender. Se converteu, falou, não quero mais ter essas coisas na minha casa. Então, eu lembro que eu paguei, acho que foi 147 reais nos três. Olha que maravilha. Onde que eu ia achar isso? Por 147 reais os três. Então, só a Red, acho que a Red, se bem que a Alex, você queria Alex, né, gente? Cadê a Alex? Alex, não acho. Alex, baratinho. Se alguém tiver a Alex usada pra me vender, baratinho assim. Porque aí eu achei barato isso daqui. A Red eu fui na Conquicom e a Red tava simplesmente 300 reais. E eu olhei e falei, não, não quero. Não. Aí eu achei esse daqui no Mercado Livre, os três tchuchuzinhos originais. Temos Negan. Negan também comprei no AliExpress. Eu acho que foi 50 reais o Negan. E eu acho que seis... Antigamente o AliExpress ele tinha um frete tipo de 6 reais, 10... Nem isso, né? Acho que era mais ou menos esse o valor o frete. E agora tá com o frete que não dá pra comprar nada, né? E esses produtos também estão caros lá. Aí temos quem? Ah, Justiceiro. Também do AliExpress. O Justiceiro, se eu não me engano, acho que ele foi 30 reais. E aí, todo bonitinho. Esse é o que balança a cabeça. E aí, seguindo a mesma linha, temos o Demolidor. Que essa é a versão mais antiga, né? Essa versão com esse corpo aqui. Ele também balança a cabeça. E eu também comprei no AliExpress. Foi 25 reais. E temos aqui... Acho que foi o único Funko que chegou do AliExpress bagaçado. A Jessica Jones. A Jessica Jones. Caraca. Todos eles balançam a cabeça. Essa chegou zoada. Assim, ó. Tá perfeita, né? Agora. É... Foi uma das que... Acho que é a única que eu reclamei no site. Depois que chegou. Que ela chegou com a cabeça pro um lado. O corpo pro outro. O cabelo, eu... Né? Tipo, dá um trato aqui. Porque o cabelo veio, né? Daquele jeito. Então, foi a única que chegou. Muito bagaçada. Mas também foi essa faixa de preço. 30 reais. E foi a única que eu reclamei quando chegou. Mas nem... Mas tá aqui, bonitinha. E aí... Continuando no AliExpress. Nós temos quem? Mulher Maravilha. Com a sua espadinha aqui. É mole. Por quê? Porque é uma réplica. Mulher Maravilha, eu lembro. Foi 32 reais. Não é? Você acha muito simples. 32 reais hoje em dia? Compram, tá? Não acham, né? Ó, vem bonitinha. A réplica não vem com nem um furo no pé. Em compensação, essa aqui vem com dois. E a gente fica no AliExpress e temos quem? Heisenberg. Daqui a gente fez 60 e poucos reais. Mas ele tá... Eu acho que o original tá 300, por aí. Vem bonitinho. Pra ser... A réplica tem que ser tudo bonitinho. E, finalizando aqui, AliExpress. Temos quem, 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 quem? Beatrix Kidder. E, pra quem me conhece, sabe que eu gosto de que eu vi demais. É muito caro os fãs do que eu vi, gente. Oh my gosh. E ela também vem com a espada, né? Daquele jeito, uma linha. Mas, nada que atrapalhe o desempenho de réplica. Esse, eu lembro, foi 70 reais que eu paguei com o frete. E o original, eu já achei ele, tipo, 400 reais, 500. Só vai subindo o valor do original. Então, quando eu vi por 70 reais, eu falei, vou o quê? Vou comprar. E eu comprei. E tá aqui, bonitinho. Enfeitando. Aí, essa ser humana, Sailor Moon, seu gatinho, foi minha primeira compra do Shopee. Primeira mesmo. Quando eu, opa, deixa eu ver pra cá. Quando eu não tinha nem site, era só aplicativo. Eu paguei 25 reais. Sim, paguei 25 reais. Também não acho mais no Shopee Funko baratinho assim. Aí, ela veio só com o cabelo separado. Que é de encaixar, que é de encaixar, encaixei. A caixa veio destruída. Eu não sei como que mandaram aquela caixa. Só mandaram com plástico. Veio destruída. Mas o fundo tava bonitinho. E tá aqui também. 25 reais. 25 reais. Oh, não deu boalhão. Tá perfeito. Mais um do Shopee, que é réplica. Esse foi uma réplica que foi mais cara. Eu fiz o unboxing dele. O Steve. E... Esse tá caro. Esse tá 600.700. Eu acho que... Eu não lembro no unboxing, acho que eu paguei 70 reais nele. Acho que foi isso. 70 reais. Também uma réplica perfeita. Não tem do que reclamar. E esse daqui é a edição da... Comic Con, né? Edição exclusiva. Então, por isso que ele é mais cara. Agora, voltando para os originais. Aqui, tirando a Piper, o bigode, a Red. Que são originais também. Eu também tenho ele. Quem lembra dos Gargoyles? Gente, esse daqui eu assisti no SBT lá em 2000. Acho que é 2000. Quando eu vi esse foi um que eu falei, eu tenho que comprar. Ele é grandinho. Ele é bem cabeçudo mesmo. E esse daqui eu comprei no Mercado Livre mesmo. É o original. E eu paguei, acho que 120 reais com o frete. E aqui temos ela. Ela, ela, ela. Em Winehouse. Foi meu primeiro Funko que eu comprei, né? Que eu já tinha comprado o Funko para dar de presente. Aí eu resolvi comprar um para mim. Comprei na Comic Con. Primeira Comic Con que eu fui. E eu achei um absurdo. Porque eu paguei 100 reais. Eu falei, meu Deus, eu dei 100 reais no boneco desse. Eu achei um absurdo quando eu comprei. Mas, hoje em dia não tem. E quando tem, quem acha, né? É, tá muito caro. Ainda bem que eu comprei. E pra finalizar, temos ela. Ha! Olha a diferença do tamanho da que cabe na filmagem. Wynonna Earp. Eu fiquei desesperada quando vi que tinha saído esse Funko, gente. E aí eu tentei comprar no Ebay. Ia ser minha primeira compra do Ebay. Ela toda bonitinha. Só que... Não deu certo. O vendedor não viu. Sei lá o que aconteceu. E devolveram o dinheiro. Olha o tanto de Funko que já me devolveram o dinheiro. Acho que é um sinal. E... Aí eu falei pra minha amiga. Ela ficou, nossa, né? Dá de presente de aniversário, né? E ela me deu de presente de aniversário. Fiquei super feliz. Saiu três modelos da Wynonna. E esse aqui é o mais baratinho, né? Porque os outros... Tem um que é da Comic Con também de San Diego. Edição exclusiva, né? E nem se eu tivesse mil reais eu ia dar. Porque isso dá mil reais. Tá? Mil reais no Funko. Não iria dar. Porque eu acho muito caro. Meu Deus. Enfim. E finalizo com o Wynonna. E eu tenho um dedo podre. Pra Funko. Eu só gosto de Funko caro. Não gosto de Funko barato. Esse que tem uma tiragem, né? Maior. Não, eu só gosto daqueles que já tá fora de linha. Das séries que eu gosto, filme que eu gosto. É tudo já... Já vem caro. Não sei o que acontece. E se você não compra na época, tipo, que lança. Aí lança a tiragem baixa, né? E eles não fazem mais. Então, quem comprou, comprou, né? Quem não comprou, tem que achar alguém que venda por um preço absurdo. E por isso que é caro. Então, eu tenho esse dedo podre, né? Então, eu vou deixar aqui. Finalizar. Com eles. Olha a diferença. A M só tem cabelo. Meu Deus. Até que o do... A M é maior mesmo. Do Gargola não é tão grande. Então, eu finalizo aqui meu vídeo. E se gostou, curte aí. Beleza? Até a próxima.